A CIDADE NO BRASIL Eu me lembro de essa coisa de criança, né, de entrar, eu acho que era no teatro recreio, porque eu ficava na plateia e aí quando as luzes começavam a acender, as luzes coloridas e a bandinha, que hoje eu imagino que fosse uma bandinha, na época eu achava que era uma grande orquestra, achava que tudo era grande, as vedetes, as plumas, o teatro de revista. Então essa foi a minha escola. É por isso que ela é um privilégio, realmente. A CIDADE NO BRASIL 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 BEBENDO O QUINTO COPO DE CAIXAÇÃO ISTO NÃO É CHALAÇÃO A CARE EM IRANDO É UM CAPÍTULO A PARTE É... É... MARAVILHOSA Ela é um estouro, né? E... O que eu mais gostava de ver na Carla e gosto de ver nos filmes dela ainda é... é a alegria dela, né? A alegria que ela... que ela demonstrava a Tegra só pelo fato de estar com cena O meu gansar faxica de gabunti farei o gansar o tiga de gabunti ó a canção do tiga de gabunti meu coração faxica de gabunti e vem a falta de da rolinha ó a canção o tiga de gabunti 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 Rua cheia Ó de casa que pousa, detesto esperar Faça o favor de me dizer se foi aqui que anunciaram Precisar de uma empregada como eu Foi aqui mesmo que se anunciou Precisar de cozinheira, de forno e fogão Que entenda de fato do seu métier E saiba fazer com perfeição Croquetes, empadas, cozido e ensopado Peru recheado, tutu de feijão Que acorde bem cedo e durma no aluguel Que seja assiado e que seja fiel Para evitar depois complicações Eu quero saber já as suas condições As minhas condições, agora eu vou dizer Primeiramente aviso, não quero saber De lavar panelas e varrer cozinha Não sou uma qualquer e guardo certa linha E louca por cinema eu sou de natureza E gosto de um moreno que é um colosso Adoto o sistema da semana inglesa Aos sábados eu saio depois do almoço Sou empregada sindicalizada E quero férias, quero os meus papéis Não sou nada exigente Trezentos mil réis, vou querer de ordenado Pago adiantado Não sei ainda como é que se chame Será que a madama sabe fazer sala? Dê certo, seu moço, isso nem se fala E vai ver que a princesa toca o seu piano E arranha o francês e o italiano Ah, então eu lhe faço uma contraproposta Tá certo, seu moço, mas não tô disposta Aceitar coisa que não satisfaça É mais negócio me casar consigo Porque a senhora trabalha para mim de graça O que? Que graça! Que sapadinho este malandro! Aí vem as grandes cantoras do rádio Que é aquela mulher que vem com vestidos enormes E coroas e brilhos e rendas E dramática, né? Cantando o amor Primeiro, Isaurinha Garcia Depois, Ângela Maria E o meu nome gritou com uma carta na mão Ante surpresa tão rude Nem sei como pude chegar ao portão Lendo o envelope bonito No seu sobrescrito Eu reconheci A mesma caligrafia Que me disse um dia Estou farto de ti Porém não tive coragem De abrir a mensagem Porque na incerteza Eu meditava e dizia Será de alegria, meu Deus Será de tristeza Quando a verdade tristonha ou mentira de sonha Uma carta nos traz E assim pensando rasguei Tua cara te queimei Para não sofrer mais Não me mandaste embora Eu irei Mas comigo também levarei No orgulho de não mais voltar Mesmo que a vida se torne cruel Se fecharam uma carta de fé Neste trago Tu não mais verás Eu seguirei Com o meu desabou Com a alma partida de dor Procurando esquecer Procurando esquecer Deus Sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem O merecer Bate se queres bater Será pra mim um prazer Ajoelhar Ajoelhar-me no chão Pedindo perdão De um mal que não fiz De você só que há visto Que você saiba que eu existo E o mal que vem de você Me fará feliz Feliz, feliz Xingue, maltrate, eu sou sua Pode jogar-me na rua E coitadinho daquele que se imprometeu Eu vou dizer e repito Você é meu infinito Ajo que eu ver É uma música que me toca muito Condeno os teus ciúmes Que mataram nosso amor Razão dos meus queixumes Causa cruel desta dor Condeno os teus ciúmes Que me crucificaram Que me crucificaram E me dilaceraram O coração Eterna imensidão Da minha solidão Olhando o meu passado Muito triste Vejo então O livro desfoliado Que só me foi ilusão E lembro o nosso amor Um sonho encantador Naquele tempo lindo Que eu julgava Que eu julgava Ferindo Meu coração E assim Me destruindo Sempre teus ciúmes Vem me perseguindo Condeno os teus ciúmes Que mataram nosso amor A Dalva cantava Sei lá com o que que ela cantava Ela se arrebentava cantando Ali na Dalva É o perigo de eu ferir a voz Que será Da minha vida sem o teu amor Da minha boca sem os beijos teus Da minha alma sem o teu calor Que será Da luz difusa a tua abajuridade Se nunca mais Se nunca mais Ele era iluminar Outras noites iguais Procurar Uma nova ilusão Não sei Outro lar Não quero ter nem daquele Que sonharam Meu amor Ninguém estaria mais feliz que eu Se tu voltastes a gostar de mim Se o teu carinho se juntasse ao meu Mas se me ouvires me darás razão Foi o ciúme que se deu no sol Sobre o meu coração Lariri Um era de ouro Na era de ouro Do rádio A maior parte das canções fala… Da dor de cotovelo Tem o drama O drama O drama Angústia, tragédia e o romantismo. Todo o tempo, eu acho, nesse espetáculo, você vê... É uma mulher que sofre por causa do homem, né? Sofre muito por causa do homem. Como Nora Ney. Eu não quero falar com ninguém Eu prefiro ir pra casa dormir Se eu vou conversar com alguém As perguntas se vão repetir Quando eu estou em paz com meu bem Ninguém por ele vem perguntar Mas sabendo que estamos brigados Esses malvados querem me torturar Se eu vou a uma festa sozinha Procurando esquecer o meu bem Nunca falta uma engraçadinha Perguntando Perguntando Ele hoje não vem Já não chegam Essas mágoas tão minhas A chorar Nossa separação Ainda vem Essas aves daninhas Beliscando O meu coração No Vingança Quando eu fico um pouco tomada Linda Batista Eu arrepio Tanto quando me contaram Tanto quando me contaram Não lhe deixou falar Não lhe deixou falar Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que tive mesmo Que tive mesmo De fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa Do seu desespero Do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Foi me fazer passar Essa vergonha Com um companheiro E a vergonha é herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto haver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança 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 Os santos clamar Você há de rolar Como as pedras Que rodam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de céu Pra poder Descansar 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 Depois vem a Elza Soares, né? Ela é muito engraçada, ela é muito corajosa É a primeira negra que vem se arrebentando, sambando Compreendo com o comportamento, né? Na época Veja-me Veja-me Eu dou a vida pelo mesmo teu Veja-me Quero sentir o teu perfume Veja-me com todo o teu amor Se não é morro de filhos Ai, 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 que coisa boa Um beijinho no meu bem Fico assim, parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho de final Quando eu ponho a minha boca Nesse sábio de moral Veja-me, 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 veja-me Veja-me, 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 ve Tem também as estrelas do carnaval, entre elas as duas rainhas, Marlene e Emilia. Sobre o morro e não se canta, a cama é uma criança, vovando a linda, vai, projeta, vai, se não te há, acaba cá, menina, vai, projeta, vai, se não te há, acaba cá. Se alguém lhe convidar pra tomar banho, empatecar, pra piquenique na barra da tijuca, ou pra fazer um programa no joar, menina, vai, projeta, vai, se não te há, acaba cá, menina, vai, projeta, vai, se não te há, acaba cá. Sei que eu sou bonita e gostosa, e sei que você me olha e me quer, eu sou uma velha, de velha e macia, cuidado garoto, eu sou perigosa, eu posso te dar um pouco de fogo, eu posso prender você meu lixado, eu faço você feliz e sem medo, eu vou fazer você ficar louco, muito louco, muito louco. Quando estreou o espetáculo, há quase três anos atrás, eu precisava muito tempo, como eu sou atriz, eu preciso estar coberta pelo personagem. Antes eu entrava em cena, mas eu ficava assim pra cantar, tinha muita culpa de cantar. Então eu precisava muito, não imitar as cantoras, mas o tempo inteiro pensar que não era eu cantando, não era eu que estava ferindo os ouvidos, isso é bem tolo, assim, é bem pobre, né, mas é bem assim que eu ainda sou. Eu precisava, não sou eu que estava ferindo os ouvidos das pessoas, eu estava interpretando como atriz, e eu ficava mais próxima delas. Com o correr do espetáculo, eu já me dou esse direito, eu chego bem perto delas, aí peço licença e digo, talvez se eu fosse uma cantora, eu faria desse jeito. Tire o seu sorriso do caminho O que eu quero passar com a minha dor Você quer saber Se eu te amo ainda A minha mágoa infinda Quando eu falo contigo Eles dizem que eu não ligo Aí vem as mais liberadas, mas ainda sofridas, aquelas que fumam e bebem e cantam e morrem em desastre de carro E mais falam do que cantam Sou próprio de quem é infeliz Todos acham Que eu falo demais E que ando bebendo demais Que essa vida agirada Não serve pra nada Andar por aí Andar por aí Barimbar, barimbar Dizem até Que ando rindo demais E que conto anedotas demais Que não arco o cicalo E dirijo o meu carro Correndo Chegando no mesmo lugar Ninguém sabe É que isso acontece É que isso acontece Porque Vou passar minha vida Esquecendo você e a razão Porque vivo esses dias banais É porque É porque Ando triste Ando triste Ando triste Dada demais É porque É porque Meu amor por você É imenso O meu amor por você É tão grande O meu amor por você É enorme É enorme Demais Andei sozinha Cheia de mágoas Pelas estradas De caminho sem fim Tão sem ninguém que pensei até em morrer, em morrer. Eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Há um momento no espetáculo em que eu não penso especificamente em uma cantora, que é o momento do Amendoim Torradinho. Essa música foi gravada por várias cantoras, mas eu não penso em nenhuma delas especificamente. Meu bem, esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece. Hum, Amendoim Torradinho. E a gente, nesses teus braços, esquece do ponteirinho que desce só para impedir teu carinho. Eu sinto uma bondade louca de gritar pela rua Que eu já colhi minha boca na boca que é tua E te gritar ao teu ouvido lá dentro bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo que vem lá no meu bem Meu bem, esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece. Amendoim Torradinho. Eu sinto uma bondade louca de gritar pela rua Eu sinto uma bondade louca de gritar pela rua Que eu já colhi minha boca na boca que é tua E te gritar ao teu ouvido lá dentro bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo que vem lá no meu bem Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece. Amendoim Torradinho. Amendoim Torradinho. Amendoim Torradinho. Vá para o céu. 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 Por aqui vou indo muito bem, de vez em quando brinco o carnaval E vou vivendo assim felicidade, e na cidade que eu plantei pra mim E que não tem mais fim, não tem mais fim, não tem mais fim A última parte é das mulheres que cantaram o sonho da pátria mãe gentil Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu, vai matar esta saudade Sonho meu, com a tua liberdade Sonho meu, no meu céu a estrela guia, se perdeu A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu A madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu, com a tua liberdade 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 Eu acho que eu sou uma coxa de retalhos Porque a gente vive tantos personagens Que a gente vai ficando parecido com todos eles Atriz é isso, você fingir que é alguma coisa que você gostaria de ter sido e você não é Atriz é isso, você fingir que é alguma coisa que você gostaria de ter sido e você não é É que as mulheres sempre estão É que as mulheres sempre dão É que as mulheres sempre são Sempre serão A chave do seu tempo O charme de uma etapa O tapa na acomodação O vírus da alegria e o amor E o nó da solidão O brilho e a explosão da estrela Alimentando corações Temperal Temperal Mulheres sem é temperal Pura energia Pura energia Pura energia Temperal Pura magia Temperal 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 A criança que eu fui Assistindo Escutando o trabalho dessas grandes artistas Cantoras e atrizes Essas mulheres apaixonadas e apaixonantes Que de certa maneira contam a nossa própria história Essa criança Essa criança ainda permanece viva dentro de mim Imutável Encantada A louca chegou A louca chegou A louca chegou Desesperada Procurando seu amor A louca chegou A louca chegou Desesperada Procurando seu amor Teus filhos Teus filhos Quero paz Teus filhos Quero paz A louca chegou 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 Obrigado.